Bom dia pessoal, tudo certo com vocês? Aqui na rua, sexta-feira, esperando corrida, nada acontece, os dois aplicativos ligados Daqui a pouco tocar, vocês que esperem que eu volto, tá? Seguinte gente, tô cansado de falar mal dos aplicativos Tô cansado, tô cansado e realmente tô cansado Queria tanto uma novidade boa pra trazer pra vocês, sabe? Tanto, 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 mas... Cara, e eu confesso pra vocês que eu abri até o meu coração com aquele pessoal da Uber lá, entendeu? Se vai adiantar alguma coisa ou não, não sei, mas eu falei pra eles Olha, cara, a gente tá precisando do incentivo Porque tá difícil, é todos os dias um monte de mensagem de um monte de motorista Chateado, triste, magoado, né? Não tá conseguindo pagar as contas, tá difícil, não consegue manter a manutenção do carro Uber Promo 99 Popa tocando cada vez mais E você sabe o que eu tô dizendo Tô segurando um vídeo há dois dias pra fazer sobre isso Porque eu acho que vai ser um vídeo bem impactante pra muitos de vocês Então eu tô dando uma segurada, sabe? Tô dando uma segurada, tô me controlando, tô com o assunto, o material separado Aqui na minha breve organização do meu papelzinho rosa, tá? Eu vou falar isso amanhã, depois, segunda, sei lá Enquanto eu puder evitar isso pra ver se surge alguma coisa diferente eu vou evitar Tá? Então como eu não tô afim de falar mal Hoje eu vou ler os comentários de vocês Alguns comentários muito bons, tá? Lembrando que tem comentários que não dá pra ler aqui Por vários motivos Mas grande parte deles, eu pelo menos leio Alguns eu respondo, mas leio, leio quase todos Conforme eu vou conseguindo no meu dia Às vezes eu vou responder um, acontece alguma coisa Já saio e esqueço de acabar de responder Isso é normal Até quem conversa comigo no WhatsApp sabe disso Eu escuto, eu leio Mas eu muitas vezes, por causa da correria do dia, eu esqueço de responder Então não é comum isso, me desculpe Vamos ler alguns comentários aqui Vamos dar uma conversada sobre cada um deles, tá bom? Primeiro comentário Do Felipe Martini Me mandou já faz uns dias esse comentário, tá? Há cerca de 15 dias recebi uma mensagem da Uber Dizendo que o primeiro aviso que o sistema detectou atividade fraudulenta Na minha conta Ontem recebi a segunda mensagem dizendo que minha conta poderia ser bloqueada Porque foi detectada nova atividade fraudulenta E por isso estava banido do aeroporto Eu trabalho em Porto Alegre há 4 anos E o app no app E nunca fiz nenhuma treta desse tipo Marquei horário no atendimento presencial da Uber Mas estou imaginando o pior Porque quando chegamos lá Eles não dão informação nenhuma sobre o motivo da exclusão Eu ainda não fui excluído Mas por estar recebendo essas duas mensagens em questão de 15 dias E por nada E por Por nada estar fazendo, imagino eu Por nada E não estou fazendo nada errado Imagino que o sistema esteja detectando algo que não existe Isso que o Felipe Martini é uma coisa que eu já conversei Inclusive com o pessoal da Uber, tá? Eu Imagino Que algumas modificações que eles fazem no sistema Muitas vezes detectam alguma coisa que não seria errado Mas detectam como errado Por exemplo, tá? Tua internet está uma merda em algum determinado local Aqui o pessoal da Oi sabe o que eu estou dizendo A Oi é uma bosta aqui É uma bosta, entendeu? Então tipo assim, é muito comum tu chegar num local determinado E a internet cair Tu não consegue encerrar a corrida Tu vai iniciar, tu está sem sinal Alguma coisa desse tipo Eu acho que dependendo do tipo de modificação que eles fazem no sistema Pode acabar detectando isso como atividade fraudulenta Como se tu estivesse desligado Ou No desespero de fazer voltar a tua internet Isso acaba ligando e desligando os dados móveis E aí sim o sistema detecta isso quando tu faz Então gente Esse tipo de coisa a gente tem que evitar fazer Principalmente se a gente está em corrida Ou buscando corrida Se está com o aplicativo sem nenhuma corrida O aplicativo está ali só ligado Não tem tanto problema Mas se tu está em corrida ou não Isso é uma coisa que eu acho que pode dar treta O teu desespero Não que esteja fazendo alguma coisa errada Tu pega e desliga e liga os dados móveis Ou bota no modo avião E isso aí pode dar uma treta no aplicativo E acabar te ferrando Entendeu? Mas eu não duvido do que o Felipe Martini falou Que o sistema está detectando alguma coisa Que não é fraudulenta E botando como fraudulenta Entendeu? Porque isso é uma coisa bem complicada E isso assusta realmente, tá? Felipe Martini Muito obrigado pelo comentário Vamos ao próximo Não sei o que é isso aqui Ah, isso aqui é meus pneus Eu acho Eu acho Que dava mais uns 10 mil quilômetros Pneu aí, tá? Eu acho E esse aqui principalmente Esse aqui é uns 15 O pessoal ficou me incomodando Ontem se arriando Mas gente Esse aqui era o que eu via todo dia Quando eu descia na porta O do lado direito era o outro Daí do lado direito Não olha tão frequentemente assim, né? O do lado direito foi esse aqui que comeu Ah, outra coisa Aproveitar para responder ontem O pessoal, muita gente falou Esses carros mais novos A maioria não tem cambagem Sim É verdade A maioria não tem cambagem Porque é para te pegar e trocar o amortecedor Eu expliquei ontem Se tu trocar o amortecedor Zera a cambagem que abriu Entendeu? Só que Se tu não quer gastar tanto com o amortecedor Sai muito mais barato Tu mexer na cambagem Dos que tem regulagem O meu tem regulagem Não é para fazer Era para trocar o amortecedor Entendeu? Mas como é muito mais barato Tu mexer na regulagem Entendeu? Tu mexe na regulagem Para não gastar tanto Bom, Brandes Acho que foi claro O certo não seria O certo seria trocar o amortecedor Mas estamos tudo fodidos Ferrados Não é verdade? Então Por isso que não Aqui Vamos a outro comentário Salatiel Sobral Rovian Preste atenção Sou veterano aqui em São Paulo Aqui existe uma lei Que estabelece idade máxima de carros Oito anos Sabe o que a Uber fez Com esses carros Que venceram sua idade máxima No final de 2020? Bloqueou as chamadas Apenas do UberX e UberVip Deixando os carros ativos No UberX Promo O que é contra a lei Meu carro foi assim E eu arranjei outro Conheço colegas meus Que também estão nessa situação Não rodo jamais em Promo Nem Poupa Sinto nojo Desse tipo de passageiro imundo Que quer andar no meu carro Cheirosinho Confortável E no ar-condicionado Para no final Me dar uma esmola Enfiem no Da mãe de vocês Passageiros Poupa e Promo Gente Isso aqui Está totalmente errado Se o Uber está realmente Fazendo isso Vou até confirmar Essa informação hoje E tentar entrar em contato Com o pessoal Para ver se isso está acontecendo mesmo Porque realmente Se é para bloquear o carro É para bloquear o Promo também Eles estão forçando o Promo Forçando, forçando, forçando O Promo Porque eu já falei para vocês Financeiramente Para o aplicativo É mais rentável o Promo Porque eles aumentam O número de chamadas A porcentagem deles Aumenta um pouco Diminui para o passageiro Então aumenta A porcentagem do aplicativo Diminui o valor do passageiro Bom para os dois E a gente toma na bunda Entendeu? Essa é a realidade Só fica pior para o motorista Faz... Olha Salatiel Muito obrigado Para o teu comentário Eu vou ir atrás De essa informação hoje Ver se eu descubro Alguma coisa mais específica E trago amanhã para vocês Tá bom? Ótimo comentário Muito obrigado Muito obrigado mesmo Isso é uma palhaçada Isso é uma palhaçada Isso é uma palhaçada Mas enfim Vamos fazer mais Vamos mais para frente A Suzy Baileiro Ontem eu levei um passageiro E ele me falou Que ia comprar um carro Para rodar no Black E iria trabalhar Sábado e domingo Seis horas por dia E queria ganhar livre Dois a três mil por mês Livre Comecei a rir E lhe falei Que estava totalmente enganado Pois é gente Mas ele não acredita Sabe por quê? Porque ele deve ter visto Algum canal Lá não sei de onde Que o cara falou isso Entendeu? Ou conversou com alguém Que tem uma ideia Totalmente errada De lá no início Quando o aplicativo Chegou aqui Que o Black Realmente dava Um valor legal Entendeu? Que valia a pena Ter um carro Com valor alto Né? Para rodar E alguém está espalhando Essa informação Tem um amigo Que me falou Há dois anos Mas não falou Que foi há dois anos Então essa é a verdade Não tem condição Isso é um absurdo Vai gastar dinheiro A toa Vai acabar devolvendo O carro para financiamento Não tem essa história Converse com o pessoal Que é Black Que sabe realmente Trabalhar no Black Eu recomendo Recomendo Uber na Prática Uber na Prática Olha o Instagram dele lá Que é ótimo É ótimo Ele fala muito Sobre Uber Black E ele realmente Sabe trabalhar com Uber Black Né? Tem um Tem um Tem um jeito diferenciado De trabalhar Eu gosto muito dele É um dos canais Que eu mais gosto De Uber Black Tem outros aí Tem muitos bem legais Mas ele é um dos caras Que eu acompanho mais Que está aqui perto de mim Eu acho que os outros comentários Aqui do Carlos Roberto Fernando O único jeito de melhorar O que está ruim É eles tirarem essa modalidade Do Uber Promo No 99 Polpa Mas como estamos no Brasil E nós somos muito espertos E inteligentes É claro que enquanto estiver Algum tapado fazendo essas modalidades Não vai acabar Estou só de longe esperando Para ver até quando vai Lembrando que não tenho esse Uber Promo Porque já sabia que não era bom Muito obrigado Carlos Roberto E Suzy Baileiro É verdade Faz total sentido Tudo que vocês disseram O problema é que a gente Fica batendo, batendo, batendo Batendo, batendo na tecla Batendo na tecla Batendo na tecla Parece que o pessoal Não entende Vamos lá Irineu de Souza Irineu conhecido aí Às vezes ele faz os comentários Que eu acho meio estranho Ó Vamos ver aqui Vamos ver Não vou Não vou Não compensa Não compensa Foi pop Vocês estão ouvindo, né? Foi pop Vamos lá Continuar correndo Sim Vamos lá Irineu de Souza Olá, bom dia pessoal Ontem próximo à feitoria São Leopoldo Tinha um colega com o carro Problema na balança E sem homocinética Né? Estavam quebradas, né? Me pediu para rebocar o carro Para ele Pois não tinha grana para o guincho E é lógico que não reboquei Porque é proibido por lei Né? Detalhe Só faz Uber Promo E 99 Polpa E outros, né? Segundo o caso Um outro motorista No posto de gasolina Na avenida São Borges São Leopoldo Sem grana para gasolina E sem grana Para pagar o aluguel do carro De 350 Para um amigo que alugou Para um amigo que alugou Ambos os dois fazendo promo E polpa E os dois com menos de 60 dias Trabalhando É lamentável essa situação Quase me jogou para baixo Ergui a cabeça E segui meu trabalho No X e no Pop Foi o que eu falei para vocês Né? Os aplicativos estão vivendo De rotatividade Rotatividade desses motoristas Eles estão entrando e saindo Daqui a pouco vai acabar Vai acabar o número de gente Tentando entrar nos aplicativos Se não melhorar Porque vai todo mundo quebrar Principalmente quem está fazendo 99 Pop e Uber Promo 99 Polpa e Uber Promo Entendeu? Vai quebrar exatamente o que ele falou Com 60 dias Os dois já Fudidos Entendeu? Ferrados E não vão conseguir seguir Por muito tempo Nos aplicativos É óbvio Que o quebrar É muito certo Muito provável E muito próximo Entrou no aplicativo Vai se quebrar E vai sair falando Para os outros Que não vale a pena Essa é a verdade Falei no vídeo de ontem Quantos vocês já carregaram Que falam isso? Tentei Meu marido tentou Não conseguiu Não deu Quem sabe Alguns desses foram mais recentes Né? E saíram fazendo Uber Promo 99 Pop No fim do dia Basta fazer um cálculo Simples de matemática Tu vê que tem alguma coisa errada E que a conta não bate Tá bom? Muito obrigado Dorineu pelo teu comentário Vamos lá Fábio Ricardo Custódio D Boa noite Rovian Venho te pedir Para que você comente Este roubo Que o passageiro da 99 Pop Estão aplicando Com o respaldo Da própria 99 Pop Fui encerrar Uma corrida da 99 Na segunda-feira Aqui em Novo Hamburgo E a passageira Disse que não tinha dinheiro E que era para mim Colocar para a próxima Claro Que ela era Uma mau caráter Pois Sim Não tem dinheiro Vai a pé, né? Apesar da corrida Ser curtíssima Quando fui encerrar O resultado Deu 54 com 50 Escutem isso, tá? Ela tinha feito Uma recarga No meu app Resultado Disse que não era débito Dela Daí disse para mim Dar um número da conta Para ela depositar Claro que não dei Queria meu telefone Também Não dei E o resultado Entrei em contato Com a 99 Pop E me pediram Três dias para resolver E tiraram o dinheiro Do meu saldo Entrei em contato Para saber como ficou Sabe o que eles me falaram? Que já tinham feito Uma recarga No meu app Resultado Disse que não era débito Dela Daí disseram para mim Dar um número da conta Para ela depositar Claro que não dei, né? E queria meu telefone Também O resultado Não, peraí Que eu me confundi Aqui, tá? Me atrapalhei todo Entrei em contato Com a 99 Pop Me pediram três dias Para resolver Tiraram o dinheiro Do meu saldo Hoje entrei em contato Para saber como ficou Sabe o que eles me falaram? Que já tinham feito A parte deles, né? E de me dar O número da passageira Para me resolver com ela Daí te pergunto E foi o que eu falei Para a 99 Pop Que não adiantava O número de golpista Rovian Se tu puder repassar isso Para outros colegas Te agradeço E só tem um jeito De receber Era indo registrar um BO Na mesma hora Com o passageiro Pois a 99 Pop Lava as mãos Abraço a todos Fábio de Novo Hamburgo Me atrapalhei na leitura aqui Né? Mas acho que vocês entenderam O pessoal está colocando Algumas pessoas Mal caráter Como se estivessem Comprando saldo Do 99 Pay E daí como é que eles vão pagar Isso? Eles vão pagar Para o motorista Dentro do carro Eles dizem Que não foi isso Que foi uma corrida muito curta Que não é Esse dinheiro não é deles Não querem pagar E não pagam Só que quem é que toma Na bunda com esse 54? O motorista daí Porque ele não consegue Receber do passageiro E o aplicativo da 99 Pop Né? Em casqueta Que o problema é teu Te vira para receber Entendeu? Isso é um absurdo Isso é um roubo De ambos os lados Do passageiro E da 99 Pop Que permite isso Entendeu? Tem que ser Agente motorista A colocar o valor Para a venda deles Ah eu quero botar 50 reais O 99 Pop Ah tá Estamos daqui Os 50 reais Daí eu vou aqui E coloco então No meu aplicativo Que a pessoa me deu 50 reais Senão a pessoa Colocar e depois Chega no final E diz que não é dela Vocês estão entendendo? E o que ele quis dizer aqui? Que o único jeito De se livrar disso É levar a passageira Até uma delegacia E fazer o boletim de ocorrência Realmente Dá para chegar E dizer Olha só Eu não vou te deixar aqui Não vai descer do carro Eu vou chamar a polícia Agora Porque eu sei o teu endereço Né? Ou nós vamos até uma delegacia Né? E daí tu vai me pagar o valor Ah mas não vou Ah vai Ah vai mesmo Tem o teu endereço aqui Sei onde tu mora Tudo mais Vou registrar o boletim de ocorrência Contra você Entendeu? É o que dá para fazer É uma das coisas Mas na verdade A falha principal É da 99 Pop Que permite isso Dentro do aplicativo Isso é uma palhaçada E eu já recebi essa informação Outras vezes De outros colegas Então muito cuidado Dê o valor muito alto Já pensa Já pensa agora Que tu está esperando esse vídeo Já pensa agora Em algum jeito De conseguir Resolver o problema Né? Já vai ligando Para a polícia na hora Pelo menos Para tentar assustar a pessoa Ver se ela te paga Né? Não deixa descer do carro Não para o carro Vai direto até uma delegacia Entendeu? Esse tipo de coisa É o que se pode fazer É o que se pode fazer É o resultado que a gente tem E palhaçada da 99 Pop Bom Como eu já falei para vocês Eu não consigo contato Com alguém Que vá fazer alguma coisa Ou que possa fazer alguma coisa Da 99 Pop E também não acredito Que nenhum de vocês Que estão aqui escutando E olhando esse vídeo Não conheçam Não todos Mas algum Algum De 13 mil inscritos Que eu tenho Que tenha algum contato Com alguém da 99 Pop De verdade Entendeu? Para a gente pegar E resolver esse tipo de coisa Porque é difícil É difícil Conseguir conversar Com alguém da 99 Pop Aqueles 0300 dos infernos Ninguém responde nada direito Vamos lá Outro aqui Comentário Deixa eu ver se não está ficando Muito longo esse vídeo 14 minutos Cara Último Boa tarde Roviã Olha o que aconteceu Comigo hoje Eu sou de Porto Alegre Deixei meu carro No mecânico Para fazer a troca de óleo Filtro, correias E mais algumas manutenções Aí o meu mecânico É de alvorada E deixei o carro lá E chamei o Uber Para vir para casa Veio um gurizão Todo malandro Nota 4.73 No Siena Todo fudido Tranquilo Nada contra o mesmo Aí começamos a conversa Mas não falei que era motorista de aplicativos Conversa vai Conversa vem Ele Bah, eu vejo os vídeos desse youtuber falando que poupa e promo não dão dinheiro Que não vale a pena Eles não sabem nada Eu ganho muito dinheiro fazendo poupa e promo E faturo muito bem Aí dei aquelas piadas básicas para o painel Estava na reserva gasosa Carro amortecedor esfudido Batendo tudo Câmbio Sem a boleta Sem a boleta da marcha Só no ferro Aí perguntei Bah, tá ganhando bem, hein Fazendo promo e poupa então E ele Sim, faço 12 mil por mês Aí não aguentei E disse Bah, fazendo 12 mil por mês Não consegue fazer a manutenção do carro E anda na reserva Me dá a mágica Porque eu sou motorista de aplicativo há 3 anos E não aprendi a trabalhar Pois tu fazendo poupa e promo Ganha 12 mil Ele deu uma gaguejada Claro, né E falou que tem que ter a manha E que eu, mano Tu não faz Que nem eu, mano E tu não faz 12 mil por mês Porque se tu não fiz Porque se tu Ah, ele falou pro cara, né Que ele deu uma gaguejada E falou Tem que ter a manha Aí eu Mano, tu não faz 12 mil por mês Porque se tu fizer Se teu carro Tava com manutenção em dia Gasolina no tanque E tu não iria me perguntar Na chamada Se a corrida era no cartão Por quê? Porque precisava dinheiro pra abastecer Entendeu? Quem pergunta isso Tá fudido Sem dinheiro pra pôr gasolina Porque pra nós, motoristas O cartão é um pouco mais seguro E motorista como tu Tá? Que estão levando a nossa categoria Cadê? Estão levando a nossa categoria Pro buraco Né? Estão levando a nossa categoria Pro buraco Pra cova Aceitando promo E 99 poupa Tá louco É cada um É né gente? É o pessoal que acha Que tá faturando muito Que tá muito bem Fazendo Uber 99 poupa Que não acha Na verdade Tá mentindo Mentindo e levando nós todos Pro buraco Ó Três minutos A viagem aqui Essa aqui vale pra mim Três minutos Um quilômetro ponto dois Não É Eu sei pra onde é que é essa daqui É bem tranquilo Um abraço pra todo mundo Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Desculpe o tamanho do vídeo Mas acho que é importante Pra vocês avaliarem Junto comigo Junto comigo Um abraço gente Fui Se inscrevam no canal Ative a bosta do sino Quase que eu esqueço Né? Espero que tenha gostado Se eu li o teu comentário Alguns comentários não dá pra ler Às vezes Fique bem claro Um abraço Tchau